Bom dia gente, hoje é um vlog, o vídeo de hoje é um vlog, hoje é quarta-feira, depois de alguns dias de calor aqui em Goiânia agora tá fresco, tá um dia legal, gostoso, choveu essa madrugada, nossa, foi uma delícia ontem fui deitar, já estava chovendo assim, tava... ai meu Deus, meu microfone tava trofejando, aí começou a chover, eu fui dormir, porque já tava dormindo, já era quase meia noite quando eu andei com o Chico ontem à noite já tava chuviscando, aí eu acordei em algum momento da madrugada com chuva e voltei a dormir mas eu tenho umas coisinhas pra fazer, então eu vou mostrar o que eu tenho que fazer aqui agora meu horário de trabalho, a partir de ontem, até o final de março vai ser de meio-dia até seis da tarde então eu vou ter uma manhã maior, né, minha manhã livre, peraí, a minha parte livre durante a manhã vai ser maior porque vai ser na verdade a manhã toda, aqui acaba meio-dia e meio-dia é quando eu começo a trabalhar por esses dias então é isso, bora pro vídeo, pá! Primeira coisa que eu vou estar fazendo é pôr coisas aqui pra lavar na máquina de lavar ela tá uns dias parada, sabe, ela já tá aqui até pedindo, me usa, me usa tá bem aqui, então eu vou tirar essas coisas daqui, o que eu quero pôr pra lavar que a bichinha tá aqui pra ser usada, né, é a função dela aí eu vou lá pegar as coisas que eu preciso pra lavar ela tá gritando ali, me põe pra trabalhar já estou aqui, caiu, peraí, ai meu Deus já estou aqui com, ai meu Deus, caiu, foi tudo, que ódio já estou aqui, acho que dá pra ver o short pra dormir, uma calça e algumas camisas pra dormir também vou pôr tudo junto porque não vejo problema é roupa de corpo mesmo e aí, vou só arrumar aqui porque essa máquina, gente, essas coisas em cima dela tem que tirar é pouca coisa tem outras coisas pra lavar, mas não vou pôr junto porque não é roupa de corpo nem nada é coisa de cozinha depois eu ponho pra lavar e tem coisas do Chico pra lavar eu vou esperar chegar o dia de lavar a máquina o cesto da máquina porque aí no dia de lavar o cesto antes de lavar o cesto, lavo as coisas do Chico que é, e se tiver coisas da Belinha também porque aí depois só lavo o cesto porque o cesto fica, quando lava a coisa dos cachorros fica coisa de cachorro, né e aí é bom lavar o cesto pra depois voltar a usar lá pra lavar roupas de corpo, de banho, de cama, essas coisas deixa eu pôr aqui o treino na máquina, gente deixa eu coloquei aqui na máquina é pouca coisa, vou pôr bem ali no nível baixo mesmo sujeira moderada e só uma dica eu pus uma calça aqui dentro não sei se dá pra ver, peraí uma calça, e aí eu sigo o manual de instrução na máquina, né e aí ela diz que, por exemplo, coisas que tem zíper e botão é bom fechar então eu já fechei lá o zíper e o botão fechar ela aqui nível de roupa baixo sujeira normal, moderada aí você vem e põe na tomada peraí, gente isso aqui realmente salva vidas o que eu ia fazer? ah, tem que ligar, né porque aqui fica... abrir a torneira abrir a torneira ligou e eu vou deixar no normal a própria máquina já pôr no normal, na verdade e aí eu vou deixar ela fazer o trabalho dela, né vai ser rápido ligou vida que segue que delícia lembrando que se inscreve neste canal sua inscrição é importante ajuda real deixa o seu comentário com qualquer coisa sobre esse vídeo ou sugestão ou dúvida ou qualquer coisa que você queira me perguntar ou falar deixa like se não me conhece eu sou Adody então me segue nas redes sociais arroba Giovanni Adody vai saber o que eu tô postando por lá também comenta, compartilha e se inscreve dá sua inscrição gostosinha porque assim, gente e assiste os anúncios não esquece aí por causa de um senhor chamado Circo a gente colocou isso aqui por causa disso que é o lixo tem que descer com ele agora inclusive porque o Chico tem uma mania de ficar cheirando o lixo e aí né eu vou comprar um lixo com tampa pra liberar isso aqui porque ah, isso aqui é chato mas enfim pra ele não ficar mexendo no lixo porque às vezes tem comida e tal pra evitar passar mal, né e aí isso aqui é pra ter noção do que eu tenho que lavar por isso que eu tô o primeiro lavando minhas coisas e eu espero a Sabrina chegar pra ver se ela vai lavar alguma coisa porque senão eu lavo isso aqui lavo o trem do Chico e lavo o cesto da máquina e ela vai pronta pra ser usada de novo pra lavar nossas coisas pessoais pus a máscara aqui agora porque eu vou descer com o lixo vou mostrar como é que eu faço pra descer porque assim tem que descer dois na X cada dois enfim vejam vamos lá descerço aqui chegando 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 ai pronto subi de novo pronto desci com o lixo graças tem que descer de máscara porque ainda estamos na pandemia estava aqui do nada porque eu fui lá desci filmei pensando em filmar como eu faço pra brincar com o Chico aqui no condomínio porque ele tá no apartamento a gente diverte o cachorro mas além do passeio eu gosto de levar ele aqui na quadra do condomínio na quadra esportiva e brincar com ele porque tem a bolinha ele corre atrás da bolinha e corre e volta e corre e volta hoje talvez eu filme filme hoje à noite mas o Chico brincando não vai aparecer nesse vídeo porque esse vídeo tá sendo gravado de hoje vai sair hoje e ai tem um carro daqui passando deixa eu carro de som deixa eu ir pro lugar mais tranquilo e ai o Chico brincando não vai aparecer hoje vai aparecer em outro vídeo mas eu vou mostrar só pra mostrar ele é tão bonitinho correndo atrás da bolinha e a quadra é grande ele se joga ele adora correr e ai ele vai pula e brinca e pá e pá porque agora ele tá bem nessa posição né pai tá bem nessa posição o Iturus o Iturus hoje tá mais fresco né Chico né Chico dá oi pras pessoas óbvio que não né você é uma estrela estrelas são difíceis tenho que arrumar o meu armário né meu armário meu guarda-roupa né gostoso e ai tem que arrumar o meu guarda-roupa mas acho que antes eu vou tomar um café né né Chico só mais um cafezinho agora eu vou limpar não né quer dizer arrumar o meu guarda-roupa deixa eu mostrar a situação ele está assim coisas que já foram dobradas e desdobradas e tá precisando de um de uma aqui não porque aqui tá ok mas ali tá precisando de uma arrumada e eu tenho só mais meia hora antes do trabalho e tem uma camisa para jogar fora porque tá fodida não sei vocês peraí mas eu não sei se é coisa de mãe sabe superstição e que eu faço o mesmo minha mãe diz que quando você vai jogar roupa fora você tem que rasgá-la inteira rasgá-la toda superstição que eu sem sentido não tenho mas é igual chinelo virado você faz sem ver e aí eu vou rasgar ela antes de jogar fora me deixem é meu jeitinho e eu só tenho meia hora para fazer isso aqui eu não vou filmar essa parte então eu vou ouvir minha música para poder fazer o mais rápido possível e eu não vou pôr aqui porque assim eu vou pôr no fone de ouvido sabe que aí eu fico pá rapidinho mas quando estiver pronto eu mostro mas vou filmar mais coisas durante o dia não se preocupem ah agora melhorou coloquei as toalhas enroladinhas separei aqui as minhas máscaras meu aparador de pelos meu cortador máquina de cortar pelos isso aqui tem pente coisa que veio com a máquina aí aqui eu coloquei minhas coisas de corpo coisas desodorantes coisas para cabelo gino pessoal liguinha cotonete tirei um pouco do excesso que estava ali passei para a caixa aqui e deixei os cobertores ali porque é o melhor lugar para eles e passei algumas camisas que estavam aqui para cá e blusas né camisas blusas deixei minha minha touca de cetim aqui ela é pequena eu queria uma maior ela estica claro mas eu achei muito justo tem que comprar uma maior mas está aqui uso porque tem ajuda bastante tanto para o cabelo quanto para as tranças bora trabalhar aquele meio dia vocês estão assistindo BBB gente que sim eu esperava entretenimento e recebi uma missa no santuário Nossa Senhora Aparecida porque está parecendo isso aquela coisa de paz e paz e BBB do amor a Tiago Abravanel é um chato 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 deve ser um amor de pessoa na vida real mas para o BBB ficou chato assim porque o BBB é um jogo então é uma disputa não precisa ser pesado como foi o BBB21 não precisa ferir 50 direitos humanos óbvio que não mas ali é para ter o que? rivalidade alianças e o BBB o que movimenta são as torcidas então você precisa ter em mente lá dentro que você tem que ter alianças e oponentes você tem que ter os seus rivais para contar uma historinha para o público comprar e torcer para você minha gente aí o povo lá querendo fazer BBB do amor que torcida vai se movimentar se não tem uma rivalidade um oponente não tem ninguém fazendo aliança direito e os que tem estão sendo travados pelos que não querem jogar que é Tiago Abravanel e outros e outros e outros mas vamos ver se melhora eu aposto as minhas fichas na Natália na Alina não gosto do Rodrigo mas acho que ele pode render um jogo e enfim só queria comentar mesmo porque se está um clima de missa sabe aquela a festa que virou um enterro é esse BBB mas tenho esperança de que pode melhorar já temos roupa no varal porque o que eu lavei secou não né foi lavado já e agora já está estendido mas já está seco gente esse aqui é de dormir adoro essas coisinhas velhas para dormir short para dormir short para dormir calça como eu disse estava tudo fechadinho e agora lavei coisas de cozinha e um naquilo ali na verdade é uma rede mas eu uso como para cobrir cama como se fosse um não sei o nome agora mas enfim é só para colocar na cama para a gente sentar em cima e agora eu vou lavar aquilo ali e depois de lavar aquilo ali lavar o cesto da máquina para deixar ela limpa tudo no arame falta só os tapetes e toalhas do Chico que já estão aqui e é isso e fiz um se você está vendo essa máquina ficou curiosa curioso tem vídeo no canal sobre essa máquina fiz um review reviewzinho uma análise do que eu achei dela vai lá assistir é só ir no card não é isso agora eu vou tomar meu café espero que você tenha gostado desse vídeo vou terminar aqui para conseguir edita-lo e posso dar a lo ainda hoje comenta o que você achou deixa o seu like compartilha com quem possa gostar desse tipo de conteúdo se inscreve nesse canal porque sua inscrição é muito importante e era só um vlog mesmo porque é bom gravar um vlogzinho e eu sei que o pessoal gosta então é isso beijos